E tamo de volta com mais Doom Spice War, galera. No vídeo passado a gente teve um bom começo jogando de Freemens. Eu gostei demais, demais, demais de jogar de Freemens, cara. Demais. Eu posso trocar meus agentes capturados por outro recurso? Acho que não. Eu vou ter que fazer espionagem contra a casa EKs, eventualmente, pra ver se eu recupero meus agentes capturados. Mas, por enquanto, esquece isso. Deixa eu ver aqui. Talvez eu deva recrutar mais um desses carinhas aqui ou fazer uma equipe de infiltração invisível pra atacar o meu inimigo. Acho que eu vou ficar sabotando meu inimigo com os soldadinhos invisíveis aqui. Vou ficar enchendo o saco deles aqui. É o que eu vou ficar fazendo. Agora chegou a hora, galera, da gente dar uma porrada nos contrabandistas, né? Deixa eu ver. Dá pra capturar aqui. Aqui não dá. A gente detonou tudo aqui em cima. Eu vou ter que descer. Vamos construir aqui uma refinaria pra gente ganhar mais bônus. Porque mesmo eu não precisando de refinaria pra catar a especiaria, ter a refinaria me dá um bônus muito bom. Um bônus que vai me ajudar a conseguir recursos que eu não tenho e que eu vou usar contra os meus inimigos. Olha isso aqui. Esses são os renegados. Os renegados têm unidades muito fortes. Os renegados têm unidades muito fortes. Demolidores. Esses caras vão dar trabalho. Como que eu vou enfrentar esses renegados? Eu tô na dúvida aqui. Vamos pegar isso aqui. Chegada de renegar. A base deles tá bem ali, mano. Nível 10. Caramba, cara. Como que eu vou enfrentar esses renegados? Eu acho, tenho quase certeza, que eu vou ter que enfrentar eles na base da ignorância, né? Vai ter que ser... Vai ter que ser meio a meio, né? Vamos ter que tomar a base dos caras na ignorância enquanto a gente faz uma estratégia. Vamos lá. Faz o martelão aqui. Não, não vou fazer nada de martelão, não. Nada de martelão aqui. Vamos continuar tranquilo aqui. Enquanto isso, a gente protege nossas fronteiras dos ataques inimigos aqui. Vamos fazer aqui uma milícia capaz de lutar aqui. Eu sempre esqueço de fazer uma milícia capaz de lutar e a gente acaba se ferrando. Vamos lá. Cara, a base dos renegados tá tipo do lado da minha. Praticamente não é nem um pouco legal isso. Isso não é legal, mano. Isso não é legal ter uns caras fortes assim do lado da tua base. Isso não é legal. Isso não é legal, mano. Eu vou gastar um dinheiro aqui? Pronto. Talvez a gente monopolize o mercado. Sempre se alerta. Estamos aqui. Dá pra fazer isso aqui, grupo? Não dá pra fazer. Ah, dá pra fazer. Olha lá. Quando eu aperto um... Eu seleciono os assassinos invisíveis aqui. Eu vou mandar esses assassinos aqui... Aqui pra cima, sabotar os inimigos quando os frementes... Os atreides estiverem invadindo. Casa atreides? Será que eu consigo fazer outro pacto com vocês? Um pacto de influência? Isso não vai ser bom pra... Me custa autoridade isso, mano. Eu acho que não tem problema. Eu acho que não tem problema em fazer pacto com os atreides. Tem uma parada nesse jogo que é o seguinte... Eu vou pegar pro lascret. Os acordos nesse jogo... Isso é muito legal. Como eu tô jogando de frement... Eu não sou prejudicado pelos acordos com os atreides. Porque eu ganho justamente o recurso... Toda vez que eu tomo um território, né? Ou liberto um território. Então eu posso fazer acordo com os atreides sem problema. Agora que eu tô pensando, né? Vamos lá, minhas assassinas. Um conselho de Lance Rod. Olha! Olha, 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 olha isso aqui. Cada voto que contrabandista recebe render a Solari. Hum... A facção... Maluco! A facção eleita recebe trégua? Não. E eu não posso perder isso aqui. E eu não posso... A facção eleita recebe trégua. Eu acho que... Deixa eu ver... É Kass. Não. É Kass tá perdendo pros caras ali. Eu acho que se eu deixar os contrabandistas no canto... Apanhando... Eu posso acabar com os meus inimigos lá em cima. Então vamos lá. Contrabandistas. Eu vou acabar com vocês. Vocês não vão poder brigar com ninguém. Vocês vão ficar com trégua. Vamos lá. 150. Pronto. Contrabandista. Contrabandista tá ferrado, mano. Vocês não vão poder lutar com ninguém. Vocês vão ter força militar, mas não vão poder brigar. Tá fudido, maluco. Você tá fudido, cara. Vamos ver aqui. A gente meio que acabou com eles agora, né? Tá preso aqui no canto. Eu acho que eu vou tomar essa região aqui. Ah, tem um deserto aqui embaixo pra gente controlar também. Olha isso, cara. Isso é muito legal. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero isso aqui. Eu não quero esses bônus inúteis aqui. Eu não quero bem cenário pra mim. Qual bônus é bom pra pegar aqui? Ah, não. Os custos é dinheiro. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Pronto. Pesquisa. Vamos tomar essa cidadezinha aqui. É uma cidadezinha pequena. A gente pode ir ali e atrapalhar os inimigos. Olha isso. Os atreiros são nossos amiguinhos, mas os outros caras não. Vamos sabotar os caras lá com os nossos assassinos. Vou tomar essa cidade aqui do lado. Pra gente melhorar a produção de dinheiro e mão de obra eu acho que não precisa. Mas os demais. Maravilha do deserto, isso vai ajudar muito. Rede, não sei o que. Apoio de Showa. Programa de treinamento pra tripulantes. Isso aqui é muito bom. Montarenas são rápidas. Ao sair causa mais dano no primeiro ataque. Isso aqui é útil. A gente entra na Montarenas, que seria o verme grandão. E quando a gente sai a gente dá mais dano. Você está bem? Ah, criei um burrinho. Ih, o cara tomou aqui a região. Meu burrinho não pode mais catar recurso aqui. Tá bom. Cata recurso ali embaixo, meu burrinho. Beleza. Colheita interrompida porque o bandido ali tomou o território pra ele. Talvez seja a hora de botar isso pra correr, né? Talvez seja a hora de acabar com os inimigos aqui. Ó, nossos assassinos estão invisíveis aqui. Ninguém tá vendo a gente aqui. Deixa eu correr pra cá. Ó, os caras tão brigando aqui ferrenhamente aqui. Daqui a pouco eu vejo o que eu faço com eles aqui. Mas definitivamente eu vou escolher um lado daqui a pouco. Tá vindo a... Olha aqui. Tá vindo o ataque dos meus aliados aqui pra cá pra cima. Não tem problema não. Ahn... Isso aqui é o quê? Ué, o que que apareceu aqui que o jogo mostrou pra mim que eu não vi? Provavelmente alguma coisa relacionada a contrabando, né? Ô, fantasma. Pili Tabin. Ah, tá. Pera aí. Pera aí. Essa cidade aqui dos caras... Beleza. Vou pilhar. Primeiro você vem pra cá, eu vou pilhar. Produção de plascreto em Solari. Ahn... Definitivamente. Definitivamente plascreto em Solari vai ser muito útil. Vamos lá. Eu vou pilhar aquela região ali, cara. Talvez eu tome a região do lado dos contrabandistas aqui, dos renegados. Eu faço uma base aqui pra destruir a base dos caras. Talvez seja uma boa ideia. Acho que eu vou até fazer isso agora. Ó, aqui tem uma região boa. Manutenção de estruturas. Definitivamente vai ajudar na grana. Vamos começar expandindo aqui. Ó os caras aqui do lado, mano. Vamos atacar eles aqui com os assassinos. Vamos, 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 vamos. Não vou deixar. E os assassinos vão te atrapalhar. Não vou deixar vocês tomarem essa região, não. Vou matar seus carinhos de longo alcance, os trouxas. Pronto, meu, meu, tuve aqui. Olha isso. Pronto, vamos tomar essa região aqui do lado. Vamos ver aqui em cima. Ó os caras correndo, galera. Vamos matar esses inimigos aqui. E vamos tomar... Vou pilhar essa cidade aqui. Acho que vou pilhar. Eu não vou deixar o inimigo tomar ela, não. Eu sabia que assassinos seriam úteis aqui. Pronto, vamos pilhar essa cidade aqui. Caramba, que negócio foda, mano. Assassinos estão sendo muito úteis. Deixa eu pegar aqui, mercenário. Pronto, fica aqui nesse lado. Pilarejo tomado aqui é o seguinte. Debrutamento de agente, mais estadismo. A gente precisa de umas paradas aqui, ó. A produção de marteladores é muito bom. Mas vamos ver um negócio aqui, ó. Ganhar mais hegemonia? Isso é legal, mas eu não quero. Eu tô na frente. Talvez eu possa ganhar por hegemonia, né? Mas o que eu preciso definitivamente é um vilarejo militarizado aqui. Eu preciso acabar com os caras. Com a base dos inimigos. Deixa eu ver. Milícia. Preciso acabar com os caras, velho. E tenho que pilhar, Tabin. Ah, não posso pilhar. Porque os caras estão meio que... Hostil com todo mundo, né? Quer dizer, eles não estão mais hostil com todo mundo. Então eu não posso fazer nada naquela região. Nem arrumar uma treta ali. Complicado, né? Olha, os Atreides estão invadindo as terras dos Zekas. E tem... Olha aqui, tem saqueadores aqui, mano. Caramba, velho. A gente acabou com a economia dos Zekas, tá? Os Zekas não podem fazer... Absolutamente nada contra nós agora. Agora a gente literalmente aleijou a economia deles. Um nível onde eles simplesmente não podem fazer nada. Vamos pegar isso aqui. Esse prédio bom aqui. Que aumenta a produção das coisas. Esse desertão profundo aqui... É uma boa eu cercar. Uma boa eu cercar. Olha, bináculo. Um robozinho. Bateria de Miss. Menos dano sofrido. Ignora metade da blindagem inimiga. Só pode atacar unidades aéreas. Ah, isso não é legal. Só quando o inimigo tiver... Tiver dando problema que eu vou usar esse bináculo aqui. Vamos recrutar mais dois infiltradores aqui. Caramba, isso é muito bom, galera. Dá pra recrutar unidade nas regiões aqui. Ah, dá pra recrutar unidade. Olha que interessante. Dá pra recrutar unidade nos meus Sishis. Que são os lugares que eu consegui aliados. Isso é muito legal. Dá pra mandar direto pra lá. Inclusive, mas eu não vou fazer isso agora não. Dá pra construir em cima dos Sishis. Eu não tinha ideia. No episódio passado eu dei mole. Ah, uma coisa aconteceu no episódio passado também, tá? Eu acabei não vendo. Eu tava com o jogo no modo janela. Bem no modo janela, tá ligado? Aí o jogo ficou feio. Com os grafiquinhos um pouco mais embaçados do que o normal. Mas fora isso, não tem problema, galera. Acho que eu vou pegar isso aqui. Essa região aqui. Ou não. Ela tá bem protegida, que é a melhor pegada aqui de baixo primeiro. Acho que é a melhor pegada aqui de baixo. Caso Atreides quer trocar coisas comigo? Influência? Eu vou aceitar. Pronto. Eu vou aceitar porque Influência vai me ser útil no Land's Rod. Influência no Land's Rod vai me ser útil. Caso Atreides. A Caso Atreides vem com umas coisas no momento certo. Vamos tomar essa região aqui que a gente vai estar perto do nosso inimigo. Futuro inimigo, né? Eu acho que se eu atacar isso aqui, os contrabandistas me ajudam. Eu tenho quase certeza. Não, eles não ajudam. Eles me ajudam se esse vilarejo estiver vizinho do vilarejo que eu estou tomando. Se esse vilarejo ciste aqui... Pera, peraí, peraí. Altere entre visualização de povoado ou vilarejo? Como assim? Ah, dá pra fazer estruturas aqui que eu não sabia. Ah, olha que interessante. É, isso que eu tinha percebido naquela... No outro episódio eu não tinha feito. Dá pra fazer estruturas aqui. Interessante. Vamos pegar esses negócios aqui. Vamos pegar aqui também. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. O outro bônus é melhor. Ah, eu estou pegando muito bônus bom, cara. O maluco está muito legal. Ah, célula de infiltração, assassinos. Por enquanto eu não vou pegar nada disso. Esse aqui é muito mais útil. Que é o do verme ir mais longe. O torreta móvel é bom pra acertar quem está voando. O apoio de show é bom também. Deixa eu ver. Depois disso aqui eu pego isso aqui. Pronto. Vamos lá. Captura, 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 captura. Capturemo. Deixa eu ver aqui. Kill da espacial, lanza o rádio. Eu vou pegar show, mano. Tem essa agente aqui, quando ela voltar... Será que eu tenho como negociar com os ZKs? Pra soltar a minha agente? Produção de influência, tratar... Me dá meu agente. O que vocês querem? Influência? Pronto. Eu te dou influência, você me dá meu agente. Foi? Foi. Meu agente voltou. E esse agente que vocês capturaram, essas merda... Eu não vou usar contra vocês mais. Eu vou usar contra os... Inimigos aqui do meu lado. Obrigado aí por ter devolvido. Devolveram meus agentes. Capturamos aqui. Vamos fazer uma refinaria aqui pra pegar mais coisa. Milícia, né? Pra defender aqui. Em volta. Agente aliado. De novo. Apareceu aqui. Pegamos aqui. Mão de obra. Eu posso capturar aqui do lado também. Acho que não vale a pena, não. Cercar o exército é bom, mas não vale a pena. Vale a pena pegar isso agora, não. Vamos lá. Junta aqui geral. Pronto. Todo mundo é contra o 1. Todo mundo é 1 agora. Nossos assassinos. Eu vou usar esses assassinos pra fazer... Pra fazer a desgraça do território inimigo, galera. Vamos lá. Vamos construir alguma estrutura aqui. Mais pra taxa de câmbio e mais bônus de especiaria. Isso é útil pra caramba. Essas estruturas aqui. E aqui. Aqui não pode fazer outro tipo, né? Como eles têm menos construção na cidade principal, eles têm que se virar construindo em outro lugar. Ó a velocidade, cara. E elas andam no deserto. Muito massa. Beleza. Conselho de Lansrad. Menos custo de mão de obra, menos custo de regeneração. Eu não tô mais conseguindo utilizar aquela parada de iniciar a rebelião. Acho que custa inteligência. Não custa? Eu tô com muito bônus aqui. Olha. Fica isso aqui pra mim. Vou botar 150. 160. 150 aqui. Ou duzentão. Duzentão pra mim. Pacção eleita ganha reputação com Lansrad. A trades, vai. A trades é amigo. Vamos botar 100 aqui. Pronto. Pronto. Ajudamos o a trades. Ganhamos. Puts, prejudicaram a gente ali. Tá bom. Nossa taxa de câmbio de especiaria. Ela ficou prejudicada aqui. Beleza. Vocês estão prejudicando aí. Eu vou tomar outro deserto pra mim. Vocês estão fodidos. Por que esses caras estão com trégua com todo mundo aí? Isso é meio injusto. Recolhe aqui. Vou pegar isso aqui também. Meu. Ah, olha aqui. A cidade dos contrabandistas. Ah, do lado. Nossas unidades não são boas, né? Altar. Tem acesso a melhorias a bordo. Ah, tem um herói. A Shani, no caso. Mas não tem umas unidades boas, não. Aqui não tem nada de especial. Eu vou fazer água. E eu vou fazer o seguinte, meus bons. Será que eu já consigo atacar... A cidade dos inimigos aqui? Ah, deixa eu ver. Menos dano sofrido. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma defesa aqui. Eu acho que eu vou atacar a base dos renegados, cara. Eu acho que já tá na hora de atacar os caras. Aqui é 160 pra tomar o lugar. Eu não posso pilhar a região porque os caras fizeram trégua com a gente. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui. Vamos encerrar a trégua. Pronto. Encerra a trégua com os contrabandistas. Aproveita que a gente encerrou a trégua. Eu vou pilhar a cidade deles ali, que eu preciso pilhar. Pega aqui a influência. Caramba, tá terminando na hora as paradas aqui, galera. Pelo menos as que não... Olha aqui. Dois dias... Ah, tava muito perto, por isso. Por isso tava terminando na hora. Tava muito perto. Vamos vir aqui com esses caras aqui? Vamos atrapalhar aqui na construção de território aqui dos inimigos. Olha isso, nossos assassinos matando, cara. Nossos assassinos matando todo mundo, cara. Eu não vou deixar tomar essa cidade aqui, não. Essa cidade é minha. Nem pensem que vocês vão ficar com essa cidade pra vocês. Eu vou liberar ela de vocês, seus trouxas. Ela é minha. Vamos deixar terminar aqui a construção aqui pra gente poder ter vantagem na luta contra o inimigo aqui. A Pia Polar é um lugar bom pra gente. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pilhar... Eu vou pilhar essa região aqui primeiro. Eu vou terminar essa quest aqui primeiro. Que ela tá dando... Ela vai dar trabalho se eu não quiser. Ela vai me... Eu vou perdê-la, caso eu não faça, né? Quests do tipo... Quests do tipo... Que dão bônus com... Como agente. E eu ganho um agente com atributo fantasma. Isso aqui vai ser útil. Fica aqui escondidinho em vocês. Olha aqui. Eles têm um assassino também que nem eu. Aparentemente. Vamos acabar com ele. Olha a velocidade que a mulher anda... Maluca, a velocidade que ela bate. Bom, todo mundo que tá a longa distância vai dar mais dano agora. Vou matar o herói deles. Agora a gente correu. Finaliza aqui. Beleza. Os filhos da mãe contestaram. Vamos matar aqui. Eles não conseguem tomar ali a região. É engraçado, não é? Essa região é nossa. Essa região é nossa. Fica invisível aqui todo mundo. Caramba, que sujeira, galera. É muita sujeira, né? Beleza. Conseguimos aqui. Eu preciso do Shon pra aumentar a equipe que vai trabalhar no Shon. É a coisa que eu preciso pra pegar. Caramba, mano. A gente acabou com eles, galera. Olha lá. Um SIST detectado. Mais vida pra unidades militares. Isso é bom. Vamos pegar. Quando a gente ficar amigo deles, a gente ganha esse bônus roubado aqui. Beleza. Pega isso aqui. Revela mais um SIST no mapa. Aqui é o seguinte. Estadismo, inteligência. Vamos pegar isso aqui que dá mais hegemonia. Hegemonia talvez seja um... Como a gente vai ganhar esse jogo aqui. Agora é o seguinte. Eu posso recrutar... Alguém pra coletar coisas ali em cima. Eu vou fazer isso. Eu vou botar aqui em cima. Do lado dos caras aqui. Na ignorância. Olha esse cara vindo aqui. Oh! Eu vou passear pelo deserto. Não vai não, trouxa. Não vai não, que eu tô invisível aqui esfaqueando suas questas. Vamos lá. Esses caras aqui são renegados? Não, são saqueadores. Por que tantos saqueadores, hein? Caramba, matamos todo mundo, mano. Parece ter um lugar aqui. A gente acabou com os caras aqui, velho. A gente vai liberar isso aqui. Vocês não vão conseguir o que vocês querem. Eu vou pilar essa região aqui. Por que você tá parado aqui, mano? Ih, não tem mais nada pra explorar, galera. Protege aqui. Nem parece que não tem mais nada pra explorar ali. Pronto. Pilhamos aqui. Ganhamos o agente. Eu tô ganhando por hegemonia, hein? Quando a gente fizer 30k, eu ganho. Vamos lá, minha caravana. Vamos lá pra cima, minha caravana. Pelo deserto é bem rapidinho, hein? In the desert, where the horse don't lay. Contra a inteligência, pra não sofrer... Não sofrer nada. Beleza. E eu vou acabar com todo mundo aqui. Esse meu helicópterinho... Não tem mais o que explorar. Caramba, o mapa... O mapa já explorou tudo o que tinha que explorar, é? Vamos segurar aqui. A gente pilhou aqui. Vamos voltar pra cá. Eu poderia, claro, destruir a máquina dele de coleta... Mas eu quero primeiro sobreviver. Eu não quero destruir nada, não. Ó, meu burrinho, mano. Chegando, tô chegando, burrinho. Tô chegando. Eu posso atrapalhar outros. Vamos vir pra cá. Vamos vir ali pra cima. Fiquem aqui, vocês. Talvez dê pra tomar essa base aqui. Vamos ver. Verme de areia. Cara, essa base vai ser difícil, hein? Renegado demolidor. Drone renegado. Maluco. Olha. Tá bom. Eles se curam. Ah, então eu tenho que começar matando os renegados demolidores. Eles se curam, esses caras. Eu vou apanhar. Não, peraí. Não recruta, não. Pronto, monta aqui a... A caravanazinha aqui. Pronto. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos ficar aqui perto. Caso precise, a gente treta ali. O negócio é o seguinte. Desbloqueamos mais um Sissi lá no inferno. Isso eu não quero. Na real, eu vou tentar ser amigo de todo mundo, mas eu não quero ter um que o Sissi oferece, não. Não parece ser bom, não. Tempo de missão, tempo de preparar pra missão, isso não é bom, não. Na casa atreta tem uns Sissi bem preparados ali, né? Seguinte, produção de martelador, isso é útil pra gente se movimentar pelo mapa. Aqui não dá pra construir mais nada, precisa pegar mais dinheiritos. Cara, é o seguinte. É hora da verdade agora, galera. Será que eu consigo enfrentar esses bandidos aqui? Ou é impossível pra mim? Nossa. Tô com medo. Deixa eu ver mais hegemonia aqui. Esses aqui não vão se curar, não? Unidade tá... Ah, esse aqui é mercenário. Tá bom. Eu tenho pouca gente. Será que eu consigo atacar esses caras aqui? Vamos lá, vamos trigar e recuar. Pronto, trigamos e recuamos. Trigamos aqui os caras, recuamos. Vou ligar o especial da menina aqui. E acho que a gente ganha essa batalha aqui. Mesmo perdendo uma ou outra unidade, é só recrutar de novo, né? Mata a unidade robótica. Beleza, os caras meio que vão se curando, ao que tudo indica, com o tempo. Mas a gente tá ganhando. Maluco? Premens. On the game, galera. Acabamos com os renegados, galera. Pronto, vamos liberar aqui. Operação inimiga detectada. Os caras se infiltraram na gente, os atrades, mas por onde? Aí é foda, hein, atrades. Por onde? Acaso atrades iniciou uma operação contra você. Célula de infiltração. Ah, eu vou ter que... O que eles querem aqui? Plascreto? Não vou te dar nada, não. Olha. Tá bom, vou trocar, vai. Eu vou precisar de dinheiro pra fazer umas paradas. Então eu te dou plascreto, trouxa do caralho. Vamos pegar um bônus aqui. Eu vou precisar me... Eu vou precisar prejudicar vocês de alguma maneira, a trade. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Deixa eu ver aqui. Eles iniciaram, ó. Célula de infiltração. Posso usar os inimigos ali. Os atrades estão de sacanagem comigo, cara. Tá moral. Eu vou mover isso aqui pra cá. Pra poder pegar os atrades. Os caras são muito troll, mano. Vamos pegar e despertar o povo aqui. Pra gente fazer uma rebelião na... Na terra dos outros. Pronto. Conseguimos aqui. A unidade que eu perdi foi justamente a unidade mais... Ah, não perdi ninguém. Pensei que eu tivesse perdido alguém. Vamos lá. Custo de construção, todas as facções... Eu vou pegar isso aqui. Vou iniciar uma revolta se alguém ganhar isso aqui. Todas as facções ganham isso aqui. Rapaz. Vou botar isso aqui. Com tudo que eu tenho. Vamos lá. Ah, rejeitado. Todo mundo teve que votar no outro. A casa atrades acabou ganhando tudo. Que bom que os atrades são aliados meus, né? A base dos renegados foi desmantelada. Acabamos com os renegados, né? E era uma ameaça aqui. O negócio é o seguinte. Temos que orquestrar algum plano de ataque agora contra os inimigos aqui. Atrades não, que é amiguinho. Atrades é amorzinho, né? Tem que atacar os outros agora. Eu acho que a gente tem que liberar essa cidade aqui. Não, não dá nem pra atacar ela. Vamos subir então. A gente cerca o cara tomando a parada polar aqui. Essa parada polar aqui... Eu vou tomar a pia polar. Porque a pia polar, ela é boa. Vai me dar mais água. Beleza, deixa eu ver aqui onde eu coloco esse agente. Coloca na contra-espionagem. Pra gente catar a gente e... Prender os outros. Enquanto isso, eu não tenho nenhuma máquina boa. Quando eu tiver 100 de sucata, eu vou recrutar esse altar. Pra ver como é que é. Beleza, vamos ocupar aqui. Vai levar pouquíssimo tempo. Olha só, mano. Tá tendo revolta nos caras aqui, ó. Vou atrapalhar. Se vocês ouvirem fogos, é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Vamos lá, vamos atrapalhar os caras. Eu não vou deixar vocês tomarem essa região, trouxas. Eu não vou deixar. E se bobear, eu vou tomar de vocês. Toma. Mata o guarda deles. Pronto. Toma o guardinha aqui. Aqui é o seguinte. Pia polar. Precisa de água, né? Não liberou a construção da pia polar aqui, não? Tá. Vamos deixar o inimigo sob vigilância aqui. Vamos matar todo mundo aqui. Eu vou manter essas cidades vizinhas aqui, vilhadas. Não, não vou fazer nada com você, não. Atrades. Tem algum acordo que vocês podem fazer comigo? Acordo político. Eu já tenho todos os acordos importantes com os atletes. Eu vou pegar acordo de pesquisa depois. Pra poder fazer... Um acordo com eles aqui. Bom, aqui é nosso. Pilha, né? Dinheiro é o que não falta pra nós. Aqui. Cadê o meu... Lugar aqui que eu sou... Amiguinho em geral. Precisa de sabedoria do deserto, beleza. E que eu pegar sabedoria do deserto, eu vou ficar... Ultra-poderoso aqui. Vai, maluco. Captura, 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 captura. Perfeito. Ai, cara. Que loucura, né? Vamos vir aqui. Eu vou capturar isso aqui de cima depois. É muito legal essas unidades invisíveis. Eu sempre gostei de jogos do gênero onde eu saboto esse inimigo. É bem legal de jogar. Aqui em cima não dá pra atacar. Mas aqui eu acho que eu consigo liberar essa... Essa cidade aqui que tem essa... Unidade... Essa unidade não, né? Essa região com bônus. Não vá correr de mim no deserto não, trouxa. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido que você no deserto, otário. Vou matar todos vocês. Pronto, volta pra cá. A capital deles não é aqui. Olha isso, mano. Tá tendo revolta aqui. Eles não tão conseguindo se defender. Isso é muito bom, cara. Vou dizer uma coisa, mano. Que facção boa, galera. Agora tem mais tripulantes no meu negócio aqui, ó. Pronto, bota você aqui. Bota mais tripulante aqui pra pegar... Pra pegar... Spice. E é isso, mano. GG. Vamos tomar essa cidade aqui dos caras. Eles tão perdendo todas as cidades por causa do... Por causa do nosso... Nossa sabotagem contra eles. Eu adoro isso, mano. Sabotar os inimigos. Eu vou pegar a oficina de artesanato pra gente ficar mais próximo da vitória por hegemonia. Eu acho que a gente consegue. Uma vitória por hegemonia que vai acabar com eles. Mais prédio de economia aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem espaço pra coisa que eu quero. Menos detecção. Acho que manutenção é mais útil aqui. É, manutenção vai ser mais útil nessa região aqui. Vamos lá. Tomar essa região aqui. Aê. Vamos liberar. Vamos liberar. Ô caralho. Pronto. Vamos liberar esse lugar aqui. Olha esse aqui, maluco. Olha os contrabandistas aqui morrendo pros... Morrendo pra saqueador, velho. Nós acabamos com eles. Os saqueadores não dão conta de... Vamos tomar essa cidade aqui em cima. A gente vai ganhar bônus de produção de água. Aí sim, cara. Aí a gente já unifica essa região toda aqui. A gente tá produzindo muito spice, galera. Eu vou dar uma diminuída pra gente produzir dinheiro agora. Vai, maluco. Vai trollar os fremen. Deixa eu fazer uma parada. O cara tentou sabotar a gente. Eu vou sabotar eles aqui. Ah lá, os caras vieram atacar junto. Esses aqui são rebeldes. São saqueadores rebeldes que vieram atacar. Leve-nos para a liberdade. Vamos fazer uma parada aqui? Tem uma cidade aqui. Tem outra cidade aqui. Eu acho que essa cidade aqui eu vou botar pra revoltar. Despertar o povo. Funcionou. Maluco. Caramba, cara. Os fremen são ótimos, galera. A melhor facção. Aqui tá tendo revolta. A habilidade de despertar o povo acabou com os caras aqui. Eu vou fazer mais. Meu amigo. Beleza, isso aqui é nosso. Aqui eu vou colocar mais produção de água, definitivamente. Milícia pesada. Vou colocar a mais básica. Vem aqui pra baixo. Vamos continuar aqui. Os caras podem até tentar tomar isso aqui. Será que se eu sair é deles? Vamos testar. Se eu sair, deixa de ser contestado. Fica pra eles. Não, se eu sair eu me ferro por causa do deserto, né? Vou continuar aqui em cima, então. Já, já eu vou pegar um altar. A gente vai ter as paradas necessárias. Eu preciso de sucata, mano. Sucata é o que eu preciso. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Eles têm renegados atacando eles. Os renegados vão tomar a cidade. Nossa, mano. A cidade vai ser liberada. Eles vão perder a cidade, cara. Chega a dar pena deles, né? Pera aí. Vamos botar marteladores aqui. Esses caras são o quê? Saqueadores? Eu não sei se eles tomam a cidade de mim. Matei uma chance. Essas meninas aqui. Será que elas chegam lá? Eu acho que elas chegam lá. Vamos tentar comprar umas paradas aqui. Tentar monopolizar o mercado de ações. O negócio é o seguinte. Eu preciso... Opa. Eu ganhei alguma coisa aqui. Lascreto, mão de obra. Eu não preciso de mão de obra, mas tá. Tudo bem. Vamos fazer um negócio aqui. Marteladores. Uns marteladores chegam aqui, galera. Vamos lá. Vamos vir aqui. E eu vou me defender desse ataque que esses caras estão fazendo aqui. O verme tá vindo? O verme tá vindo por aqui por cima. Eu consigo chegar. Eu acho que o míssel... A milícia mais o míssel consegue... Amortizar a situação aqui. Eu acho que consegue. Beleza, tomamos aqui o lugar. Eu vou subir aqui agora. Tem um martelo de chamarins ali, mas eu acho que não vai fazer nada com eles. Eu vou subir aqui e os caras estão ferrados aqui. Eu vou liberar outra cidade aqui. É o jeito. Vou liberar outra cidade. Ei... Tomaram aqui, é? Filho da mãe, mano. Vou ter que retomar aqui. Droga. Eu vou ter que literalmente retomar ali a cidadezinha dos caras. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos ver. Aumento um pouquinho aqui. Onde que eu posso consumir recursos dos inimigos? Ou recursos próprios? Ah, eu vou ter que tomar. Já tá numa... Já nessa altura do campeonato eu vou ter que tomar as coisas. Beleza, tomamos aqui. É meu. Boa, acabamos com os inimigos aqui. Vamos voltar lá pra cima. Com as nossas personagens aqui. Vamos lá. Martelos... Um pouquinho aqui. Aqui eu não sei se eu tomo a cidade. Talvez eu devesse. Vamos tomar essa cidade aqui pra gente cercar o nosso inimigo. Porque essa cidade produz plascreto. Ó, tamo chegando aqui com verme. É o surf de verme. É o surf de verme. Cish amistoso. Eu quero esse bônus pra mim. Esse bônus de vida pra unidades militares eu quero. Vamos lá. Tamo chegando. O que você precisa? Vamos matar esse inimigo aqui. Pronto, mata. A cidade é minha. Não vou deixar você tomar a cidade. É minha. Dá pra construir algo nesse Cish amistoso aqui? Olha só, mano. Mais vida pras unidades ou mais produção de mão de obra e experiência? Deixa eu pegar mais vida pra essas paradas aqui. Toda vez que tiver um Cish amistoso... Olha isso aqui, mano. Tá todo mundo com revolta pra tudo quanto é lado. Vamos fazer revolta de novo aqui. Vamos acabar com esse território aqui, né? Vamos lá. Pronto, mete uma revolta aqui, ó. Calama. Incitamos o povo a revoltar. Esse lugar aqui é bom. Produção de recurso aqui... Plascreto. É o único recurso útil aqui. Vamos, vamos vir aqui pra cima. Lansrad. Eu tô sem autoridade pra sabotar os outros. Aí é foda. A Casa Trades tá com toda a reputação aqui. Seguinte. Porta-voz do conselho. Vou deixar isso aqui com a Casa Trades. Vender ações. Não. Não, 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 não. Eu vou botar tudo aqui que eu quero esses castigadores pra mim. Boa, conseguimos. Eu vou apoiar o... A Casa Trades. Como porta-voz do conselho. Os vendedores de água são bons também. Pronto. Vamos destruir os inimigos aqui, mano. A gente fez a revolta aqui. A gente vai tomar. E ganhamos os castigadores aqui também, né? Interessante. São dois malucos... Caraca, são duas unidades de maluco com bazuca, velho. Bazuca é um negócio perigoso. Pegar isso aqui pra gente. Economia? Solari? Solari é útil. Eu tô quase ganhando por hegemonia, cara. Vai acabar que eu não vou precisar destruir ninguém nesse episódio aqui. Eu vou ganhar. Provavelmente. Vou tomar essa cidade pra mim. Não vai sobrar nada. Volta pra cá pra baixo pra não morrer de... De... Debuff. O inimigo não tá conseguindo tomar a cidade ali. Beleza. Eu não sei se eu libero essa cidade dos caras. Eu vou liberar pra ganhar o bônus, né? Aquele bônus insano de roubado. Poder pro povo de novo. Despertar o povo. Cara, que sabotagem mais escrota, né? É tipo uma das sabotagens mais... Horrorosas que tem. Como assim? Capturei um agente da casa trades. Olha que legal. Os atrades se fuderam agora. Tentaram me sabotar. Perderam o agente. Marteladores. Vamos tacar marteladores aqui. Aqui eu acho que não tem como ganhar, não. Acho que não tem como ganhar isso aqui, não. Vamos ver se a gente mata os caras invisíveis. Tem como ganhar, sim. Tem como ganhar, sim, galera. Tem como ganhar porque nossos assassinos são nível alto. Vamos lá. Vamos colocar aqui... Produção de inteligência, porque tá do lado do inimigo, né? Eu acho que eu posso só deixar os meus carinhas aqui tomando a cidade. Cara, isso é bom demais, velho. Isso é muito bom. Sabedoria do deserto. Eu não preciso nem pegar as pesquisas militares mais poderosas, porque eu já tô na vantagem. Contra a bandista? Não, eu não vou fazer nenhum acordo com você, seu merda. Esses caras aqui, eles vão vir pra cá. Eu vou vir pra cá me curar. Enquanto esses caras vêm pra cá, eu me curo ali. Eles seguram o território pra mim. Olha isso, cara. São saqueadores que vêm de dentro do siche que eu capturei. É bom demais. Siche amistoso, beleza. Mais solar e por tratado? Eu quero isso. Isso aqui é bom. Isso é útil pra mim. Eu poderia criar mais uma... Um robôzinho desse, mas não vai precisar, não. Pega esses caras, manda pra cima. Aqui a gente tá se curando. Qualquer coisa é só ir ali pra cima, mano. 26k de hegemonia, a gente vai ganhar dos atrades. Eu tô contando com isso. Eu tô contando com isso e eu tô contando que eu consigo tomar os lugares que tem hegemonia ainda, né? Tipo esse lugar aqui, a fenda. Duzentos e poucos, acho que não dá, não. Vamos acabar com esse negócio de coleta aqui do maluco aqui. Do lado da minha, do meu território, palhaçada, mano. Morreu antes? Morreu antes de decolar. Se fudeu. Se ferrou, maluco. Se ferrou. Morreu antes de decolar. Se ferrou aqui. Não pode deixar esses caras decolar, não, maluco. Sai fora. Estrutura, não tem como fazer aqui. Aqui não tem como invadir. Bom, os fremen tem aquela gameplay que a gente tá ligado, né? Não precisar invadir o inimigo. Os atrades estão crescendo. Ai, 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 ai. Os atrades são perigosos, cara. A gente não pode deixar os atrades crescerem tanto, velho. Eu vou lá pra cima prejudicar os ZKs. Eu dei uma surra nos contrabandistas daqui. Opa. Peraí, peraí. Eles estão tentando retomar a cidade aqui, impressão. Eles estão tentando retomar aqui. Vamos voltar pra... Pra coleta de... Vamos voltar pra coleta de coisas aqui. Os caras estão tentando retomar aqui o lugar aqui. Eu vou tomar deles. Hum, eles vão tomar de volta. A solução vai ser pilhar esse território aqui. Ou deixar pra eles, né? Eu vou largar pra eles. Não, não vou largar não. Não vou largar não, senão eles se reerguem. E do meu lado aqui, né? Ah lá, eles vão ser atacados pelos caras aqui. Eu vou vir aqui pra cima. Eu vou fazer um ataque aos inimigos ali. Vamos acabar com eles, Liat. Vamos acabar com eles aqui. Acabar com os caras aqui. Eita, estão atirando um míssil na gente. É a capital deles, né? Será que eu consigo pilhar? Eu não consigo. Liat, esse caminho é seco. Eu não consigo. Eu não consigo. Cancela. É a capital deles. Não tem como. Eu posso usar poder pro povo aqui? Pronto. Eles vão ter que retomar essa cidade aqui. Eu acabei de revoltar. 27k, galera. A gente consegue ganhar isso aqui. Vocês são contra o 3, vocês são contra o 1. Agora sim. Vamos matar esses snipers aqui. Tratado rompido com a casa Atrades. Eles estão desesperados. Os Atrades estão desesperados pra atacar a gente agora. Os Atrades estão, tipo, ultra desesperados pra atacar a gente. Beleza, Atrades. Traidores. Eu vou recuperar isso aqui. Eu vou acabar com vocês. O que é isso aqui? Saqueadores? Hum, eles têm Cichis aliados também, né? Beleza. Olha isso, mano. Um monte de ataque. Beleza. Tem Renegados vindo pra cima. Tem Cichis vindo pra cima. Deixa eu pensar. Por enquanto eu não vou fazer nada. Não tem nem milícia pra defender esse lugar aqui. Esse aqui até... Esse aqui também não tem. Vamos acabar com esses aqui primeiro. A casa Atrades está pedindo comércio depois de ter rompido acordos com a gente. Eles são idiotas. Tipo, por que vocês fizeram isso? Vamos tentar fazer uma parada aqui? Vamos acabar com os caras aqui no caminho. Olha eles indo pra cima da gente. São muito covardes, né? Olha, as unidades deles são horríveis. Então eu acho que eu consigo lutar com eles tranquilo. Negócio é o seguinte. Martelo aqui. Hum, aqui embaixo eu não sei se eu consigo retomar aqui. Deixa eu pensar, mano. Olha. Eu acho que eu vou segurar. Vamos lutar com esses caras aqui. Os Atrades estão vindo com tudo pra cima da gente, mas não... Não é tão perigoso assim, não. Vamos acabar com eles primeiro. Prontos para instrução. Eles não vão ouvir nossos passos. Pausamos. Recua pra não ter o dele. Pra não perder essa idade aqui. Um ataque... Um ataque... Do nada, um ataque deles e um ataque de renegados. Complicado, né? Vamos pro geral aqui. Beleza. Quebramos aqui. Eu vou matar esses caras, velho. Esses caras me sabotaram aqui, velho. Ó. Isso aqui vai... Se tiver isso aqui, vai ter revolta em tudo quanto é lugar. Eu vou botar tudo que eu tenho aqui. Pra ter revolta aqui. Vai ter revolta aqui. Menos poder pros Atrades. Vamos lá. Pronto. Vai ter revolta em todos os lugares agora. Os Atrades estão ferrados agora. Pronto. Ferramos com os caras aqui, mano. Acabamos com os Atrades aqui, galera. Vamos sabotar essa cidade aqui deles, E.P. Espera, o que aconteceu? Suborno da Guilda... Ah, acabou o meu... Olha que interessante. Acabou as minhas unidades especiais do Landsbrad. Isso acontece. As unidades, elas foram embora. Agora eu não tenho mais elas pra poder me ajudar aqui na destruição dos inimigos aqui. O negócio é o seguinte... Eu ainda não posso ter o que eu quero. Ainda não posso ter a parada aqui. Eu preciso de bastante coisa ainda. Eu acho que eu consigo tomar essa cidade aqui. Pulse, não dá. Não dá. Tem muito... Tem muito escudo aqui. Não dá. Volta pra cá. Tem muita unidade forte ali, cara. Ignorância. Vamos tacar tiro aqui. Ah, os caras estão... Não. Parece que eles... Ué. Devastado aí. Tá de sacanagem. Vamos correr aqui. Pra não perder a unidade aqui. Corre pra não perder ninguém. Corre pra não perder ninguém. Corre pra não perder ninguém. Morre, 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 morre. Vamos vir aqui sabotar os caras. Aqui não vai dar. Ah, os caras correram. Beleza, eles devastaram a minha cidade. Mano, isso me deixa com ódio. Caramba, cara. Vamos subir agora, então. Vamos acabar com os atreads aqui. Junte 8K, galera. A gente tá quase ganhando. Vamos pegar aqui. Despertar o povo. Hegemonia inimiga perto da vitória. Maluco, a minha tá perto da vitória. Sai fora. O jogo avisa que é do inimigo. Tá perto da vitória. Eu tô rico. Eu tô ganhando tudo isso aqui. Vamos colocar os marteletes. É zero se eu tô pequeno. Operação detectada. Ae, a gente mandou ali o martelinho ali. Quem quiser atrapalhar ali, tá ferrado. Agente inimigo capturado de novo. Os caras só tão se ferrando aqui, mano. Os caras só tão se ferrando. Eu vou ali atrapalhar. Eu vou ali atrapalhar eles. Vamos vir aqui oferecer coisa pros Seastos aqui. Olha isso, cara. Acabamos com eles aqui. Vamos matar o herói deles, que é o... O Gurney. O Gurney não vai conseguir tancar. Ele vai morrer. Maluco, é só porradaria. Vamos tomar essa cidade pra gente. The city will be mine. Mine city. Pronto. Vamos liberar essa cidade deles. Eu não vou deixá-los ficar com a cidade. O que você precisa? Eu não vou deixar-los tomar a cidade. Não vou deixar-los ficar com a cidade. Estamos aqui. A cidade é minha. Vamos voltar pra cá. Essa cidade aqui tem... Olha, vale de Orva... Isso aqui é bom. 29k, galera. Estamos quase lá. Minhas unidades aqui nessa região ficam furtivas. Vamos botar pra... Despertar uma revolta aqui. Acabamos com os atrends, cara. Olha isso, mano. Tá todo mundo furtivo aqui onde eu tô. Ninguém enxerga minhas unidades. Vamos subir com esse pessoal aqui que eu acho que os inimigos vão tentar gracinha. Tenho quase certeza. Ou eles desistiram. Provavelmente desistiram de tomar aquela região ali que a gente acabou com eles. A gente macetou tanto o inimigo ali naquela região que ele desistiu, cara. Cancela isso aqui. Cidade devastada é triste. Olha isso aqui, mano. Os caras atacam, os saqueadores amigos, eles atacam. Isso é muito bom. Saqueadores aliados são muito legais. Já já eu vou ter de novo a... A habilidade necessária pra sabotar os inimigos. Bom, deixa eu ver... Eu acho que eu vou precisar de justamente um canhão aqui. Míssel nessa região aqui. Bincenário não presta pra nada. Nessa altura do campeonato eu não preciso de bincenário, não. Nessa altura do campeonato eu tenho que... Tomar dos inimigos o que eles têm de mais precioso, que são as cidadezinhas. Deixa eu ver uma coisa. Não. 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 Base dos renegados do lado da minha casa. Vamos pegar isso aqui. Parece ser melhor. Destrói isso aqui. Destrói isso aqui que não tá servindo pra nada. Beleza. Depois que eu tomar essa base aqui, eu vou destruir aquela base dos renegados. Ela vai dar trabalho pra mim. Vinte e nove K. Vinte e nove K, Trades. Vocês vão perder. Nós estamos ouvindo. Escute o som. Aqui tem quatro... Nós estamos aqui. Será que eu consigo vencer? Olha aqui. Swift as the wind. The desert will swallow them. Listen. Vocês vão morrer, mano. Corre não, trouxa. O cara correu de mim. O que você precisa? Olha aqui, cara. Nossa, é muita escrotidão a gente poder sabotar os caras assim. Vai. Libera. Boa, liberamos a cidade dos caras. Não, já era. Vamos destruir aqui agora. Eles vão encontrar o nosso Chris Knives. Escute o som. Nós estamos juntos com o deserto. O som é o nosso caminho. O Ruggist belongs to the Fremen. Explode aqui os inimigos. É muita granada, cara. É muita ignorância. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer aqui, não. Eles estão andando por aqui sem rumo. Descendo a areia aqui. Vai tudo morrer as unidades aqui. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o bônus de liberar o povo aqui. Eu vou devastar essa cidade aqui. Eu vou pilhar ela. Acredito que cidade pilhada não funciona, né? Ou eu devo tomar a cidade? Seis dias. Seis. Dois. Vamos pilhar. Vamos jogar como um verdadeiro pirata. Pillage. Plunder. Pilhagens. Saques. Arrrr. Destrói aqui esse helicópterinho. Rapaz. Nunca achei que jogar de... De Fremen se fosse ser tão bom. Conhecimento. Inteligência. Vamos produzir inteligência. Que é o que eu preciso... Justamente o recurso que eu mais preciso aqui. Pra poder... Saber quando os inimigos vão... Pra poder usar... Mais bônus contra os inimigos. Vamos pegar isso aqui. Construção civil. Eu podia... Nossa, tem tanta cidade dos caras aqui pra eu destruir, maluco. A cidade deles é aqui no meio. A Rakina. Não se revolta a cidade principal, né? Eu tenho hegemonia de tudo. Investimento, tudo. Falta pouquinho, galera. Pra eu ter vitória por hegemonia. Beleza, pilhamos aqui. Eu vou pilhar a cidade daqui de cima também. Vamos lá. Olha aqui. Os caras estão tentando recuperar aqui a cidade. Contrabandistas. Para com isso, contrabandistas. Vocês não vão conseguir tirar nada de mim. Não tem nada. Não tem mais acordo. Não haverá acordo. Não haverá negociação contrabandistas. Tomar Brasília. Vamos lá. Eu vou ocupar essa cidade aqui porque eu quero essa maravilha aqui. Olha o que aconteceu aqui. Pegamos os inimigos aqui no caminho. Estão tentando colonizar essa região aqui de novo. Trouxe. Trouxe. Eu não vou deixar. É meu. Esse kingdom vai ser meu. Lansrad, seu merda. Vamos lá. Agentes extras. Direito trabalhista. Olha. Olha. Cada ponto de comando usado aumenta a manutenção de solar. Vamos pegar esse aqui. Se isso aqui for aprovado, eu acabo com todo mundo. Vamos lá de novo. Soltar um monte de revolta em tudo quanto é lugar do jogo. Vamos lá. Pronto. Pronto. Acabou. Acabou, mano. Revolta aqui. Revolta ali. Acabamos com os inimigos aqui. Bom, impedimos eles de colonizar aqui de novo. Nossa, quanta ignorância, cara. Eu tenho que dizer um negócio, mano. Jogar de fremen chega a dar pena dos inimigos, hein. Chega a dar pena dos caras, velho. Os caras ficam muito, muito atrás da gente. Vamos melhorar o bônus do lugar aqui. Os caras não conseguem fazer absolutamente nada, nada, nada. Minha cidade pilhada. Já já volta ao Dorbal. Essa cidade aqui eu não sei o que fazer. Talvez... Bônus de especiaria, né. É a melhor. Talvez a única coisa que a gente tenha como fazer aqui. A gente tá muito forte, cara. Acabou pro inimigo, galera. Acabou pra eles. Não tem mais o que fazer. Esse jogo aqui é nosso. Vamos fazer o seguinte. Os caras estão ali. Já vamos revoltar outra cidade dos Atreides. Vamos revoltar essa daqui. Pronto. Tem uma cidade revoltando aqui. Tem outra cidade ali em cima revoltando. Acabou pra eles, mano. Eles over. Opa. Os caras estão vindo ali pra atacar. Vamos lá. Martelete aqui. Martelador. Vamos defender nossa cidade aqui de novo. De novo tá vindo um exército de renegados aqui. Eu acho que a gente ganha desses caras aqui. Não vai ser dificuldade. Ou eles morrem no meio do caminho, né. Tem esse porém. O Arugues belongs to the Fremen. Eles podem morrer no meio do caminho também. Olha isso. Ah, a milícia. Eles estão no deserto. Eu acho que eles morrem no meio do caminho. O que você precisa? Eles vão morrer tudo sem comida. Eles vão tudo morrer sem comida. Vamos detectar aqui a invasão. Maluco! Tamo ganhando, galera. Olha isso aqui, cara. Os atletas têm uma nave agora. Tá, vamos fazer o seguinte. Eles têm uma nave. Tá na hora de recrutar um burrinho, né. Torreta móvel. Mas eu não sei se ela serve pra alguma coisa. Ai, ai, ai. Vamos recrutar um pináculo. Ou dois. Pra ficar acompanhando a gente. Pra gente poder acertar os inimigos aqui, mano. Que talvez seja uma coisa que a gente tenha que ter aqui. Eu não tomei esse lugar aqui. Ah, era uma base dos caras, né. Agora que eu tô me lembrando. Eu tô olhando pra lá e falei. Ué, eu não tomei aquele lugar, não. Ahn, não. Pega isso daqui. Vamos lá. Eu tenho medo dos atletes usarem essa nave contra mim. Sinceramente. Kraken. Pode transportar? Ah, é de transporte? Me parece que é de transporte. Vamos matar todo mundo aqui com as assassinas. Cara, essas assassinas são muito fortes, cara. Como é que podem ser tão poderosas assim, velho? Elas são muito fortes, cara. Ô, bicho escroto. Olha isso. Vamos pilhar aqui e a gente vai tomar isso aqui. Os caras não vão conseguir ficar com isso aqui, não. É nosso. As unidades aliadas ganham. Vamos pegar a furtividade aqui que vai ajudar a gente mais. Ataca aqui. Ganhei! Boa, mano. Vitória, Fremen, galera. Cara, foi muito bom jogar isso aqui, mano. Com os Fremen. Foi muito legal. A gente não precisou de máquinas no final do jogo, mano. Vocês perceberam, né? Vamos ver o resumo aqui. A gente começou... Como é que a gente faz pra ver aqui? Como é que foi aqui? Economia. A gente... Não chegou a ganhar. A gente ganhou por território. Perdeu em política, em tudo. Os atrades estavam melhores do que nós em forças armadas. Bem melhores. A gente matou os heróis deles. Mas como o early game foi nosso, eles ganharam... Olha lá. Eles ganharam da gente em desenvolvimento. A gente ganhou em economia. A gente ganhou em economia, território. E eles ganharam da gente em todo o resto, cara. Caramba, velho. Isso é muito massa, cara. A gente poder ganhar uma partida desse jeito é muito legal. É muito legal a gente poder ganhar uma partida sem ser dominação. Só segurando o game através de hegemonia. Bom, eu vou encerrar por aqui. Essa é a primeira campanha que eu finalizo aqui no canal. Por falta de tempo, eu tô jogando Total War. Tô jogando Final Fantasy. Mas agora eu acho que eu vou me dedicar um pouquinho mais em Doom, né, galera? Então fiquem ligados aí. Obrigado por terem assistido. E... Fui! 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 Obrigado.